Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como realizar a ativação da maquininha de cartão SunMap Solo e Solo Printer, da forma correta e direto ao ponto. O procedimento para ambas as máquinas é o mesmo, e essa configuração é feita para quem adquiriu sua máquina e ainda não realizou seu primeiro acesso e a primeira venda. Os interessados em adquirir qualquer modelo de maquininha com cupom promocional de desconto, é só conferir o primeiro link na descrição abaixo. Agora vamos conferir tudo. Após receber sua máquina Solo e retirá-la da caixa, o primeiro passo a fazer é ligar a maquininha no botão que fica de lado e esperar a primeira mensagem a ser mostrada, que vai pedir para você selecionar seu idioma, que no nosso caso aqui iremos selecionar Português do Brasil. Lembrando que esse passo a passo é para quem comprou a maquininha no site e nunca foi usada. Caso você tenha adquirido uma máquina de segunda mão que já foi utilizada, o procedimento é outro, e esse é outro assunto que irei trazer no próximo vídeo. Após selecionar o idioma, agora será mostrada a tela para você entrar com seu login. É onde você vai inserir seu e-mail e senha que foi criado na hora do seu cadastro para você comprar a maquininha. Para realizar o login é necessário que você tenha acesso à internet, seja por Wi-Fi ou conexão do chip de dados. O recomendado é que você utilize de primeiro momento a conexão Wi-Fi, pois geralmente a máquina irá receber algumas atualizações, e para ser concluída essa instalação, a conexão por Wi-Fi é mais rápida. Para acessar sua rede Wi-Fi é bem simples, basta nessa tela arrastar para baixo, depois clique em conexões. Selecione o Wi-Fi e agora é só ir na rede e em seguida digitar a senha, e pronto, você já vai estar conectado. Abaixo da conexão você tem os dados móveis, caso queira realizar esse procedimento por ele. Feito a conexão e o login com seu e-mail e senha, a próxima tela mostrada será a tela inicial de vendas, e nela você já pode digitar o valor que você vai cobrar seu produto ou serviço. É possível também digitar uma descrição para identificar a venda, essa função é opcional. E tem o teclado com os números para você digitar o valor, e ambos os teclados das duas máquinas são todo screen. Quando você digitar o valor, agora basta ir no botão próximo para sermos direcionados até a próxima tela. Aqui iremos encontrar a forma de pagamento, que no caso no dia da gravação desse vídeo, temos as opções disponíveis, que são elas, débito, crédito à vista, crédito parcelado e PIX. Nesse exemplo eu selecionei crédito parcelado. Em seguida já vai mostrar todas as parcelas que você pode oferecer ao seu cliente. Quando for escolhida a quantidade de parcelas, agora nessa tela você irá conferir os dados, e já vai estar tudo configurado para o cliente inserir o cartão ou aproximar, caso o cartão dele tenha a tecnologia NFC. Quando o cliente digitar sua senha ou aproximar o cartão, e for aprovado, a mensagem que será mostrada é de transação concluída com sucesso. Para a Samap Solo, o comprovante é enviado por SMS ou e-mail. No caso da Solo Printer, além dessas duas opções, ela tem o diferencial do comprovante impresso. Assim você não necessita enviar por e-mail ou SMS. Se na hora da venda você selecionar a opção por PIX, logo será mostrado o QR Code para seu cliente efetuar o escaneamento com o smartphone. É bem simples também. A máquina Samap Solo e Solo Printer possuem as mesmas configurações, para realizar as vendas e configurações de hardware. O ponto diferencial é o comprovante impresso na maquininha Solo Printer, o que torna o modelo melhor. Na tela agora você conferirá as taxas aplicadas no período promocional, onde em vendas parceladas em 12 vezes, a taxa é de 9,90%. Isso vale nos primeiros 30 dias a partir da compra da máquina, ou até atingir R$ 5.000 em vendas. Após o período promocional em 12 vezes, a taxa é de 12,90%. Continua com taxas bem acessíveis. Você pode pausar o vídeo e conferir as demais parcelas. Lembrando mais uma vez para os interessados em adquirir qualquer modelo de maquininha com cupom promocional, é só conferir o primeiro link na descrição abaixo. Espero que o conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.